Sexta-feira, 16 de setembro, mais uma etapa aqui de torneio de peteca, Rodrigo, mais um homenageado. Sim, mais um. O grande Babu, diretor incrível, que fez essa peteca cada vez melhor pra gente. E é mais que obrigação, cara, prestigiar esses caras, tanto ele, o Bob, o Bartô, essas pessoas que vieram na frente e fizeram tanto por nós, né, Rubem? Merece, meu irmão, merece. Eu tenho mais a agradecer ao presidente, à diretoria, estou muito honrado pela homenagem que eles fizeram pra mim. É muito bom saber que a gente tem muitos amigos dentro do grupo, ainda lembra da gente ainda, mesmo os mais velhos, e eu fico muito feliz. Paty, mas uma brincadeira virou agora uma coisa séria, né, sempre ter homenageado. Sim, e é um prazer, né, pra gente estar fazendo parte disso, né, ele merece muito e que venham outros. Tony, diretor, petequeiro, campeão mineiro, cara, de uma brincadeira virou uma coisa séria. Primeiro, cumprimentar pelo seu aniversário hoje, parabéns, no dia da homenagem que o presidente e os petequeiros estão fazendo pro Babu. Pois é, eu agradeço, Rubem, até ganhei um bolo ali, a Pathy e o presidente também fizeram um bolo maravilhoso pra mim, mas, Rubem, nós temos que honrar a nossa história, sabe, a nossa história, Babu faz parte da nossa história. Não que ele seja, né, assim, com a idade mais, mas ele faz parte da nossa história, desde o início, né, Babu? Desde o início da peteque aqui, um petequeiro que já foi campeão várias e várias vezes aqui da nossa cidade, e até hoje incentiva quem tá começando agora e a gente que já também tem uma experiência, então, é uma honra pra nós poder tê-lo aqui e poder homenageá-lo também. Como é que é, parabéns pra você, como é que é, pra mim e pra você que você fala pra ele? É, parabéns pra ele e pra mim também e principalmente pros dois aqui que fizeram toda essa organização. Então, vamos lá comer um pouquinho do bolo então? Vamos lá! Esse é o bolo que a galera vai comer aqui, ó, Tony não sei se quer repartir com a galera não, ó, vamos mostrar o bolo que a galera tá dando pra ele de presente, no seu aniversário, família, amigos, tá aqui ó, olha aí. é que o clé com o belo churrasco, né, tem coisa melhor os amigos, com o seu churrasco, o torneio aqui em homenagem a Babu, e o aniversário do Tony. Todos os amigos aqui comemorando, fazendo a festa. Olha aí, todo mundo comemorando, olha aí o aniversariante aí. E aí o bem, ó, que bolo maravilhoso, Petequinha, rede ainda Top Babu, com o choppinho é bom demais, né? Oxe Olha aí, os amigos Tomando choppinho para comemorar Duplo, né? Babu Amigos e também o Tony E o momento para ser presente 13 anos no ar